Diga a vitória sua! Você não é em melhorar ninguém Pra quem fica vivendo de favor Se Deus quer te fazer o vencedor E as vacas de carbo Vocês agora! Vamos lá! Agora só depende! Só depende de você E você que já foi excluído! Você que já foi excluído Nas rodas da vida Você foi tirado da mesa E agora só põe as vingalhas no chão Eu quero caminhar nos lugares Tem que provar quem é e também quem já foi Mas Deus quer dividir sua história No antes e no depois O céu As lágrimas são testemunhas As lágrimas são testemunhas É porque isso é esse Deus A voz que te falou Vamos lá toda a nação A nação dos 318 Você vai prosperar como ninguém pessoal Nós vamos prosperar como ninguém Desse Rio de Janeiro Vamos lá! E deixa agora esse complexo e você vem Você não é inferior a ninguém Pra que ficar vivendo de favor Se Deus quer te fazer o vencedor As lágrimas são testemunhas E você vem As lágrimas são testemunhas As lágrimas são testemunhas Por favor, se Deus quer te fazer um vencedor E você é vencedor Nós somos vencedores Amém, pessoal? Eu não digo que tudo já fez por você Morreu braços abertos E agora, vamos lá Agora só de repente te morrer Levanta, levanta as mãos Vamos lá, pessoal E deixe agora esse complexo que você tem E você não é inferior Alegreia pra te ficar vivendo de favor Se Deus quer te fazer um vencedor As marcas de carro que ele tem nas mãos Vamos lá Toda a nação, toda a nação da fé Morreu braços abertos pra te dar perdão E agora só de repente te morrer Só vocês agora, vamos lá E deixe agora Se Deus quer te fazer um vencedor Se Deus quer te fazer um vencedor Se Deus quer te fazer um vencedor As marcas de cravo É prova Morreu braços abertos pra te dar perdão E agora só de repente te envolve Levanta bem alto, bem alto Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho